Depois de muitos anos guardado as sete chaves, o segredo foi finalmente revelado. Agora todos poderão usufruir dos benefícios do componente mais anabólico que já existiu, o pó de canela. Falando de Ergogenics, eu queria que você falasse um pouco de um que é guardado a sete chaves por alguns bodybuilders, que é o pó de canela. Pó de canela? Tá que pariu, deve ser guardado bem lá no fundo, porque eu não uso. Você usa pó de canela? É que o pó de canela tem um polímero, que é o metilhidroxishalcona, que imita a insulina no corpo. Nossa, como você é essa bichão! Fala galera, então bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já chega dando aquele like e se inscrevendo no canal se você não é inscrito, porque tem vídeos toda semana, de duas a três vezes por semana. Então, se você vive numa caverna e não sabe, aconteceu esse evento aí, onde esse indivíduo perguntou sobre o pó de canela para o Renato Cariani. O Renato Cariani falou que não usa e nunca ouviu falar sobre esse efeito dele, da insulina. Ele disse que é um mímico de insulina. Você sabe o que é? Pó de canela. A vida é o que eu só ouço falar. Bom, o problema aí foi que esse indivíduo acabou endeusando muito o pó de canela e as pessoas mais leigas foram na brincadeira e acabou rodando o Facebook desse jeito. Então virou um meme e hoje todo mundo zoa do pó de canela. Só que a verdade é que o pó de canela sim é um mímico de insulina e tem dezenas, se não centenas de benefícios para o nosso corpo e até mesmo no tratamento de diabetes tipo 2. Bom, então eu fiz esse vídeo aqui para esclarecer todas essas dúvidas e mostrar para o pessoal que está zoando que, na verdade, a canela pode sim te ajudar. Enquanto por dezenas de anos algumas especiarias como canela, cúrcuma, pimenta e gengibre foram usadas como um modo de adicionar sabor à comida, elas também tinham usos medicinais. Na verdade, a estrutura molecular de muitas drogas sintéticas são baseadas em substâncias naturais. A canela é um exemplo disso. Ela contém uma substância chamada de cinamaldehyde ou cinamaldeído em português. Essa é a molécula que dá o sabor e cheiro característico da canela. Essa substância pode fazer algumas coisas interessantes como reduzir o mau hálito e repelir insetos, mas o seu valor vai muito além disso. Ela tem uma grande variedade de benefícios, incluindo propriedades anticartinogênicas, ou seja, que ajudam a prevenir o câncer, e também ela ajuda com a redução do LDL, que em inglês chama Low Dancer Lipoprotein, que seria o colesterol ruim. E ela também tem o potencial de retardar a doença de Alzheimer's. Mas aqui eu quero focar em um benefício que pode ter um impacto mais direto no seu físico e estar mais próximo do seu interesse, que seria a sensibilidade à insulina. Quando você come comida, principalmente carboidrato, seus níveis de açúcar no sangue sobem, então o pâncreas libera a insulina, um hormônio transportador que irá estocar esse açúcar na forma de glicogênio nos músculos e fígado. A insulina também pode estocar os ácidos graxos livres na corrente sanguínea nas células de gordura. As células de indivíduos saudáveis são sensíveis à insulina, ou seja, elas interagem bem com a insulina e respondem bem aos seus efeitos. Quanto mais sensível você for à insulina, menos insulina o seu corpo precisa produzir para fazer o que tem que ser feito. Quando suas células se tornam resistentes à insulina, elas falham em responder esse hormônio do jeito que deveriam. Por isso, o corpo é forçado a produzir mais insulina e por isso a insulina passa mais tempo na corrente sanguínea, aumentando a chance do estoque de gordura. A diabetes tipo 2, por exemplo, é uma condição que pode ser desenvolvida durante a vida, por seu corpo se tornar cada vez mais resistente à insulina. Então, vamos falar da canela e como ela pode melhorar sua sensibilidade à insulina. Em um estudo feito em 60 pessoas com diabetes tipo 2, a ingestão diária de 1, 3 e 6 gramas por dia de canela por 40 dias ajudou a diminuir os níveis de glicose em jejum por 18 a 29%. Ou seja, as pessoas começaram a responder melhor à insulina. O grupo comendo 6 gramas por dia experienciou uma redução significativa em apenas 20 dias do estudo. Esses resultados foram confirmados por outro estudo feito na Alemanha, onde um extrato solúvel de canela foi usado em uma quantidade equivalente a 3 gramas por dia de pó de canela. Novamente, os pacientes eram diabéticos do tipo 2 e experienciaram uma queda dos níveis da glicose em jejum de cerca de 10%. Um outro estudo induziu ratos a terem resistência à insulina com uma dieta alta em frutose e gordura. E a canela foi capaz de alterar a composição corporal de modo positivo associado a uma melhora na sensibilidade à insulina. Mulheres que sofrem da síndrome do ovário policístico também têm uma pequena resistência à insulina que é associada a essa condição. E a canela se mostrou eficaz em reduzir a resistência à insulina por aumentar a atividade da fosfatitio-linositol-3-quinase, que ajuda a potencializar a ação da insulina. Esse efeito de aumento da sensibilidade à insulina também foi notado em adultos saudáveis que não tinham diabetes, com uma dose efetiva de 3 gramas por dia, que seria meio que uma colher de chá. Então galera, eu poderia continuar citando aqui dezenas e dezenas de estudos feitos com a canela e os seus impactos na sensibilidade à insulina e também muitos outros benefícios para o corpo. Mas eu queria trazer esse vídeo um pouco mais curto só para mostrar para vocês que a canela sim tem muitos benefícios e deve ser usada na dieta de vocês. Eu, por exemplo, gosto muito de colocar ela no meu mingau e nas minhas panquecas. Então fica a dica para vocês, parem de zoar a canela porque ela pode te ajudar. É claro, ela não é a insulina, ela não é um anabolizante e ela não vai fazer milagres. Não ideusem nenhum tipo de alimento e nenhum tipo de suplemento ou produto, beleza? É isso aí. Deixa o like no vídeo se você curtiu esse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tamo junto e eu vejo vocês na semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho